o salve salve família pomba na área e rapaziada uma novidade que teve na update mano é aqui esse evento essa parte aqui onde eu tô entrando fica ali perto do farm do ticket rapaziada é de certa forma ticket também mano porque a gente gasta ticket mais a logo ali em cima a gente vê que é que é uma estrela mano beleza e rapaziada aqui nada mais nada menos é do que um farm de exp e tá um farmzinho muito muito insano rapaziada o mapa aqui manos a gente vai ver que não é muito difícil beleza a gente vai ver que não é muito difícil é do elemento luz manos as tropas inimigas vem do elemento luz então é bem tranquilo além do que mesmo que você não use tropas do elemento luz ou do elemento dark só com outras tropas a gente consegue tá ficando de boa o mapinha não tá muito hard beleza eu não vi diferença família fazendo no extremo além do que no extremo eu achei bem hard o mapa manos dá para atacar mas eu achei bem hard bem hard aqui família eu vou começar defendendo defendendo não desculpa manos eu vou começar com o farmzinho beleza começar com o farmzinho a defesa a gente começa estartando depois de boa sem muitos problemas e no mais aqui família a gente só vai farmando vai defendendo ali conforme for passando para mim a necessidade aqui como vem tropa de mais de um caminho a família a gente consegue formar incrivelmente bem a gente consegue formar incrivelmente bem então é de boa mas a gente não precisa nem farmar tanto só aí o quando ele colher bota um bufizinho que ajuda mano esse bufizinho simples do bruto beleza e no mais rapaziada é isso mano a gente não precisa tá fazendo muito mais que isso a gente vai ocupar o escolha e já era família já era a gente vai fazer um baita farmzinho de exp é só a gente tá juntando aí o ticket na família usando com sabedoria beleza e não tem mistério mano a gente vai ver aqui um farmzinho muito muito bom mano mas apaziada aqui nesse mapa a gente pode estar trazendo uma casa de líder da família como sempre ela ajuda muito o farmzinho além dela sim do elemento luz né mano a gente tem aí um supuna do elemento dark a gente tem um sasque são tropinhas aí que podem estar ajudando bastante a gente aqui também mano fugir brothers sei o que é o gama 1 e o gama 2 de o dragon ball também é uma tropa muito interessante aqui a grande mãe também pode estar sendo bem útil família então manos a gente tem tropas muito boas aqui no game já para estar tancando esse mapa a gente vê que eu tô na wave 10 ali família tancando no 3x inclusive é uma novidade que tem no jogo agora o 3x família é game pass não é mais aquela coisa que você tinha que pagar 80 bobux por uma partida agora tá muito muito bom mano disso eu achei incrível eu achei incrível tá muito muito easy mano rapaziada como a gente a gente já pode ver ali o evento 12 sem muito mistério comecei a espalmar colores tarde até mano a gente vê que agora não vai ter muito mistério não vai ter muito problema o farmzinho de xp vocês vão ver mano agora no final tá lindo família tá lindo é muito xp manos é muito xp para um ticketzinho uma partida rápida para mim mano agora vocês não tem desculpa mano agora vocês não tem desculpa não adianta gente não adianta agora é gg e as tropinhas upadas aí para fazer o evento total e molde né mano para gente farmar aí bastante estar dois como eu mostrei no último vídeo fora uma baita quantidade de gema também mano porque a cada partida até o andar sem a gente consegue aí farmar bastante gema também então e xp tropa poupada tropa poupada melhor vai ser o tal irmão de melhor vai ser o farmzinho de tudo né manos inclusive aí dos modos histórias para gente tá conseguindo evoluir mais fácil as nossas tropas é tudo aquele efeito bola de neve na família aqui o e 15 já só sobrou um boys aqui sem muito mistério mano sem muito mistério ele bem ele nem precisava coloquei só para dar uma força família nem precisava muito e aí a gente vê rapaziada agora incríveis 8 8 família xp 6 estrelas tá um farmzinho muito bom e assim né rapaziada o vídeo que se encerrou por aqui falou valeu e fui